Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Mas não, não esqueci de você, marombeira fiel, avançadíssima na musculação. MITO! Tenho dicas pra você nesse vídeo. Se você é avançado na musculação, já curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas marombeiras e deixa aqui nos comentários qual é o detalhezinho do treino que você quer mudar ou melhorar. Já tava bom, disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, a primeira coisa que precisa ficar claro é, se você é uma pessoa avançada na musculação que não usa anabolizante e tá se comparando, né? Comparando seus resultados a alguém que usa, você precisa rever os seus conceitos porque sim, existe um limite de até onde o corpo pode chegar naturalmente, né? Isso tem a ver com genética, enfim, com N motivos, mas isso precisa ficar muito claro. I'm not going anywhere! Então vamos lá pra primeira dica que é, se possível, varie o seu treino toda semana ou até todos os dias. Você já viu aqui em outras oportunidades que a recomendação é que você fique com o mesmo treino um mês e meio, dois meses, no máximo, no máximo, estourando muito, três meses. Porém, conforme você vai avançando na musculação, vai ficando mais difícil você ter novos resultados e uma das maneiras de você conseguir isso é justamente dando mais estímulos pro seu corpo. E você faz isso justamente fazendo um treino diferente a cada dia. É claro que é pra você ter uma base, né? Ter uma coerência. Não é pra fazer um samba do crioulo doido todo dia. Não é pra você, num dia, sair plantando bananeira e, num outro, fazer uma coisa esquisita, não. Na prática, é assim. Vamos supor que você treina a perna duas vezes por semana. Num dia você faz o leg 45, no outro você faz o 180. Num dia você faz o agachamento com a barra livre, no outro você faz o agachamento sumu. Ou seja, você mantém ali os padrões de movimento, mas você varia os exercícios em cada uma das vezes que você vai treinar determinadas musculaturas. É claro que eu recomendo que você faça isso com auxílio profissional, né? E é justamente tem a ver com a segunda dica. Pense na possibilidade de você contratar, pelo menos por um tempo, um personal pra te ajudar. Pra você conseguir treinar sempre até a falha, pra ter alguém ali que te ajude no começo do movimento. Enfim, alguém que consiga te levar a níveis mais profundos de estimulação, né? E aí, consequentemente, você vai ter novos resultados. Eu sei que não é barato, né? E principalmente se a gente tá falando de um profissional, de um bom profissional, que estudou pra te dar o melhor atendimento. Mas, se você quer chegar num nível que poucas pessoas chegam, você tem que fazer investimento, né? De tempo, de dinheiro, de N coisas, maior do que o que as pessoas em geral fazem. Então, pense com carinho nessa possibilidade. Sou rica! Uma outra possibilidade, se você não conseguir contratar um personal, é ter uma companheira, um companheiro de treino, que te estimule ali a ir além, a pegar mais peso, a treinar até a falha. Também pode ser uma opção interessante. A terceira dica é, fique atenta à ordem dos exercícios e também ao volume deles. Todo mundo tem aquelas musculaturas que são resistentes, né? Teimosas, que não crescem de jeito nenhum. Porém, pode ser porque você sempre negligenciou essa musculatura. É o caso que eu já dei aqui em outros vídeos da ponturrilha, por exemplo. Mas isso serve pra outras musculaturas, né? Se você coloca no começo do seu treino e faz mais exercícios pra essa musculatura específica, que é teimosa de crescer, a tendência é que ela responda melhor ao treinamento. Então, ó, duas coisas. Colocar no começo do treino aquilo que é prioridade pra você, que não tem acompanhado o restante do seu corpo. E dois, aumentar o volume. Ou seja, fazer mais séries e mais exercícios, né? Pra essa mesma musculatura. A quarta dica é, fique atenta à cadência, né? A velocidade com que você faz os exercícios e também ao intervalo entre séries. Eu já falei disso aqui em outras oportunidades, mas da mesma forma que os intermediários acabam se prendendo a uma divisão de treino específica e fazem essa divisão pra sempre, muitos avançados também acabam se prendendo a algumas regrinhas ou algumas coisas que escutaram e não experimentam coisas novas. Então, a ideia aqui é o seguinte. Não existe só uma cadência certa e não existe só um intervalo de séries certo. Você pode e deve variar esses dois estímulos, né? Essas duas variáveis do treino. Em relação à cadência, se você sempre faz com potência, por exemplo, você faz a fase concêntrica com velocidade e a excêntrica mais devagar, experimenta fazer as duas fases de maneira controlada, né? Controlando a subida, o movimento e a descida. Tô dando um exemplo aqui do bíceps, que é o mais fácil, mas serve pra qualquer exercício. Ou então, se você sempre fez de maneira controlada, tenta trabalhar um pouco mais de potência. Explode na subida e desce devagar, né? Faz a excêntrica de maneira mais concentrada. E o contrário também é verdadeiro. Se você sempre deu intervalos muito compridos, né? Entre as séries, começa a dar intervalos mais curtos. Experimenta dar intervalos mais curtos. Isso provavelmente vai ajudar você a treinar até a falha, né? A chegar até a falha com menos repetições, o que também pode ser interessante pra variar o seu treino. A quinta e última dica é Fique ainda mais atenta aos seus níveis hormonais, de vitaminas e sais minerais, né? Às vezes, uma vitamina D que tá cronicamente baixa, ou de repente, o magnésio que tá muito baixo, é o que tá fazendo com que você não tenha um resultado tão bom, né? Tão bom quanto você gostaria ou poderia ter. Isso, claro, né? Se a sua alimentação já estiver adequada aí pro seu objetivo. E aí, gente, nesse caso, vale muito a pena você ir num endocrinologista, ou num nutrólogo, enfim, num profissional, que vai conseguir olhar os seus exames, entender o que tá acontecendo, o que pode ser melhorado, o que pode ser aperfeiçoado pra você atingir o próximo nível aí dos seus resultados. Esse também é um bom momento pra você usar suplementos, né? Caso você não tenha usado ainda. De repente, uma creatina, uma betalanina, um HMB, algum desses suplementos, sempre com orientação profissional, porque isso é muito individual, pra você, sim, né? Conseguir aumentar a intensidade do seu treino e aí ter um upgrade dos seus resultados. Agora eu saquei! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, né, e se você quer mais dicas desse tipo, me fala, porque eu ainda tenho um monte aqui de dicas pra compartilhar, mas eu tenho que saber se vocês estão gostando e, principalmente, se vocês estão implementando essas dicas. Ativa as notificações pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, não esquece. Beijo grande e arraso nos treinos. Agora com esse braço aqui, ó, que é mais forte. Tchau, tchau.